E já no dia 7, outras escolas participaram do desfile à Independência do Brasil, além de instituições militares. Acompanhe. O desfile alusivo à Independência do Brasil atraiu milhares de pessoas até a Praça da Cultura. As escolas participantes apresentaram seus trabalhos pedagógicos baseado no tema Currículo e Diversidade Cultural. Uma das novidades desse ano foi o desfile dos servidores públicos da Secretaria de Obras de Cametá, que foi recebido com aplausos na avenida. A CETOB tinha desfilado em 1972, a primeira vez, e nós resgatamos isso para valorizar os nossos servidores da limpeza pública. É uma parte da Secretaria de Obras, é uma parte só da limpeza pública. Valorizar esses guerreiros que estão no sol e chuva, limpando o nosso município para deixar a nossa cidade cada dia mais bela. A escola Raimunda Barros apresentou a cultura paraense, entre elas o ritmo e a culinária cametaense, onde o grupo de siriada professora Graça Correa foi um dos principais pelotões. A nossa escola está trazendo para a avenida o tema do nosso projeto, que é desenvolvido desde o início do ano na escola. Identidade afro-brasileira, descolonizando mente para descolonizar currículos. E aí nós temos aí os pelotões trazendo todo o trabalho que é feito durante o ano com os alunos e com os professores. E até o bondinho participou do desfile, fazendo a alegria da criançada. A escola Coronel Raimundo Leão também falou da diversidade, entre elas a diversidade folclórica, apresentando os diversos personagens da mitologia brasileira. As secretarias de assistência social, como o CRAS, CAPES e Conselho da Criança e do Adolescente, também apresentaram na avenida seus projetos sociais. Quem também desfilou comemorando os 50 anos foi o escoteiro Vitória Reja. A tropa dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia também desfilaram e se apresentaram em frente ao palanque das autoridades. Um dos mais esperados na avenida era a tropa de militares do tiro de guerra de Cametá. Essa data é comemorativa de todo o país, pois a independência é de todo cidadão brasileiro. E eu estou muito satisfeito de ver todas as escolas de Cametá num excelente desempenho nos desfiles que estão executando e vendo que a independência do Brasil também é muito vigente aqui no Baixo Tocantins. Em seguida, desfilou o Batalhão do Corpo de Bombeiros e seus projetos sociais. Esse é o desfile do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Estou em Cabo Baileiros e são instrutores do projeto Bombeiro da Escola e Programa Escola da Pinta. E quem encerrou o desfile foi o 32º Batalhão da Polícia Militar. O processo de desfile, o processo de ação de despedro, queremos sobre ele. E no final, aconteceu a apresentação da banda marcial da Vila de Maiuatá, do município de Garapé-Miri, que deu um show de música coreografada. Música Música Parabéns a todas as escolas e instituições pelo belo desfile em especial esse ano. A gente faz um agradecimento aqui todo especial aos garis da nossa cidade que se apresentaram muito bem, brilhantemente. Seu João, nosso querido gari, aqui da cidade de Cametá, um super abraço e toda a equipe da Secretaria de Obras. Música